A justiça do trabalho é o de garantir a correta aplicação das leis trabalhistas, dos direitos individuais, coletivos e sociais dos trabalhadores e o equilíbrio necessário à relação entre patrões e empregados. A justiça do trabalho e o próprio direito dos trabalhadores vêm sendo alvo de críticas por alguns setores da sociedade. Alguns até propõem a extinção desse ramo do judiciário. Eles defendem que tanto a justiça do trabalho quanto a legislação trabalhista são um empecilho para o desenvolvimento econômico do país. E para falar mais sobre a justiça do trabalho, nós recebemos aqui no estúdio o juiz do trabalho Germano Siqueira e o presidente do sindicato dos servidores do TRT Ceará, Charles Bruxel. Sejam bem-vindos. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o assunto. A justiça do trabalho é um instrumento que garante o direito a um processo justo na ação entre trabalhadores e empregadores. É o juiz legítimo da relação de trabalho, seja ela individual ou coletiva. A importância da justiça do trabalho pode ser vista de várias formas. Uma delas é um instituto que serve também para um equilíbrio social. Eu digo que serve até para uma distribuição de renda, porque é através dela que se busca o equilíbrio das relações de capital e do trabalho. Os órgãos da justiça do trabalho são o Tribunal Superior do Trabalho, TST, os Tribunais Regionais do Trabalho, TRTs, e os Juízes do Trabalho. Os Tribunais Regionais do Trabalho são compostos por desembargadores e representam a segunda instância da justiça do trabalho. Qualquer um dos envolvidos na relação de emprego pode recorrer à justiça do trabalho em busca de reparação dos prejuízos que lhe foram causados. É possível encontrar alguém que já recorreu ou conhece quem um dia se resguardou na justiça do trabalho para reivindicar o que lhe era de direito. No caso das empresas que entram em dificuldade financeira e tentam se aproveitar do trabalhador para diminuir os custos, principalmente com relação aos direitos trabalhistas, chegando a propor o parcelamento da rescisão informal, sem fazer registros oficiais junto à justiça. E muitas vezes esses acordos não são cumpridos, o que leva o trabalhador a perder tempo e até arriscar perder os seus direitos. Então, eu como advogada, eu acompanho muitos processos que isso ocorreu e através da justiça do trabalho a gente pôde garantir o adiplemento, o pagamento dessas rescisões. Nós pegamos um caso atualmente de um trabalhador em que faleceu dentro de uma obra por conta de um acidente de trabalho. Um trabalhador jovem que só estava apenas com três dias de contrato de trabalho e que, infelizmente, veio a falecer por culpa de negligência da própria empresa. E a empresa quis se eximir dessa responsabilidade. No entanto, a gente só conseguiu reaver uma possível indenização para a família. E as verbas desses três dias de trabalho, por quê? Por conta da existência da justiça do trabalho. É inegável constatar a importância da justiça do trabalho, seja de que lado da relação for, patrão ou empregado. Quanto à orientação, os processos podem ser classificados em dissídios individuais ou coletivos. O dissídio de natureza individual é aquele em que o próprio trabalhador, a própria pessoa física ou o próprio empresário, ele busca a justiça como ser individual, na busca de um direito dele individualmente falando. Já os conflitos coletivos envolvem ou muitos trabalhadores juntos, que aí diríamos que seriam ações plúrimas, ou vamos para as ações coletivas propriamente ditas, que seriam aquelas ações onde um ente representativo, como o Ministério Público, poderia ingressar com uma ação representando todo um segmento de trabalhadores, ou um sindicato poderia ingressar com uma ação pleiteando direitos e questões envolvendo todo um grupo de trabalhadores. Então, sindicatos, por exemplo, condicionalmente, e assegurado que ele pode representar determinadas categorias em direitos homogêneos. Então, ele pode, por exemplo, pleitear uma ação de todo um grupo de trabalhadores para pleitear um pedido relativamente em salubridade. Então, as ações coletivas têm vantagens porque ela protege o trabalhador, que não precisa estar se expondo diretamente nas ações, e o sindicato é que o faz. E já em relação aos individuais, não, o trabalhador vai diretamente. O fato é que a ação coletiva demonstra o quanto é importante ainda o movimento sindical. É preciso ter uma reforma sindical? Precisaria. A reforma trabalhista como foi feita foi violenta, cruel, foi até desumana, mas o sindicato ainda é a saída do trabalhador. O trabalhador ainda tem que buscar o sindicato. E quando eu digo isso, eu não digo só do trabalhador para o seu sindicato laboral, não. Também digo os empresários para o seu sindicato. Porque a única forma, coletivamente, de se resolver, a melhor forma é sempre a negociação. É a busca. E que a Justiça do Trabalho é primorosa nisso. Porque ela sempre busca conciliação e sempre busca criar uma situação melhor para ambas as partes. Caminho legal da Justiça que mais julga, concilia. Imprescindível para a garantia de um julgamento com autenticidade. Bom, doutor Germano, não é de agora que a Justiça do Trabalho vem sofrendo essas críticas, né? E a sua existência vem sendo questionada, né? Por que tantas críticas? Por que realmente alguns setores têm condenado a existência, vamos dizer assim, da Justiça do Trabalho? É verdade. É uma crítica que não é de tanto tempo. Ela tem ficado mais intensificada agora. Agora, não é verdade que seja uma crítica da sociedade. É uma crítica de segmentos dos setores empresariais mais atrasados, mais conservadores e representados na política, como, por exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados. Então, falar que é uma crítica da sociedade não é. Não é verdadeiro isso. Repito, uma crítica de segmentos mais atrasados do empresariado e da política, do campo da política, que não entende que a Justiça do Trabalho é um instrumento do próprio capitalismo para pacificar a relação capital-trabalho. Imagine o que seria a relação capital-trabalho, as relações sociais, sem este instrumento, que é a Justiça do Trabalho. Eu pergunto, nós estaríamos com esta relação pacificada? Eu acredito que não. Então, o que ocorre é exatamente isso. Esses neoconservadores, o Brasil vive um clima de ódio, e todos sabem, transportam para esta pauta, tentam transportar, mas isso até hoje não vingou, tentam transportar para a agenda legislativa essa ideia absolutamente descabida de extinguir a Justiça do Trabalho. Então, é isso que ocorre, na verdade. Exatamente. Alguns setores da sociedade, eles enxergam a realidade do século, final do século XIX, início do século XX, no período de hiperexploração do trabalho, jornadas muito longas, trabalho infantil, mulheres trabalhando grávidas, sem direito nenhum, e eles enxergam isso como um modelo, que é um modelo de sucesso, porque eles pregam a desregulamentação, eles pregam que não tem uma justiça adequada para lidar com esse tipo de conflito, porque eles querem fazer o que der vontade com o trabalhador, e simplesmente não tem ninguém para dizer que está errado, que o trabalhador tem algum direito. Então, assim, como o doutor Germano falou, são neoconservadores, eles estão pregando uma solução de algo que nunca deu certo, nunca deu certo. A Justiça do Trabalho, os direitos dos trabalhadores, foi justamente para tentar equilibrar essa situação que estava gerando um caos no final do século XIX, século XX, até com a questão dos movimentos, ascensão dos movimentos socialistas e tudo. Então, não faz nenhum sentido essa visão. Trabalhador sem direito também vai prejudicar a economia, não vai ter dinheiro para consumir, não vai ter nada. Então, é uma visão realmente muito limitada e totalmente equivocada. Doutor Germano, que já foi presidente também da Associação Nacional, isso dos magistrados, qual é o ponto de vista dos magistrados com relação a esse tipo de crítico, a esse tipo de afirmação? Qual é a luta hoje que os magistrados têm enfrentado para realmente fazer com que a Justiça do Trabalho funcione e venha funcionando e dando esses resultados? Olha, nós somos absolutamente contrários a essa ideia, por exemplo, de extinguir a Justiça do Trabalho. Já falei no primeiro questionamento que não é uma agenda da sociedade, claramente não é. É uma agenda de alguns segmentos mais tacanhos, mais atrasados. Nós somos contra, evidentemente. Mas nós temos que observar que é uma pauta, como já falei, desses segmentos mais retrógrados, que não é de hoje também. Eu falei que é de pouco tempo e efetivamente é de pouco tempo. O Judiciário do Trabalho teve um boicote há uns três anos atrás, é capitaneado pelo deputado Ricardo Barros, que é ministro da Saúde e teve problemas agora recentemente a patrocinar medicação falsificada. Então, é esse parlamentar, é esse tipo de parlamentar que boicota o Judiciário Trabalhista, que olha para as classes sociais menos favorecidas, inclusive no Ministério da Saúde e nas relações de trabalho, para encaminhar algo desse tipo. E lá atrás, antes de encaminhar esta reforma trabalhista, o deputado Ricardo Barros, como relator-geral do orçamento, encaminhou um forte boicote de recursos à Justiça do Trabalho, dizendo que é uma grande estrutura e aí o Judiciário Trabalhista, naquele momento, ficou praticamente sem poder funcionar. Isso foi o que aconteceu em 2016, não foi mais recente? É, foi, foi. Que aí corte de verba... Corte de verbas. E ele dizia, claro, é irresponsavelmente que os juízes teriam que mudar de entendimento sobre matérias, determinadas matérias, e como não tinham mudado de entendimento, iam ter que viver, traduzindo em palavras simples, para que as pessoas entendam, iam viver amígua. Iam ter aquele corte de recursos. É um irresponsável. irresponsável. Em qualquer outro lugar do mundo, em qualquer outro país civilizado, teria sofrido consequências graves. Então, é esse tipo de parlamentar, é esse tipo de parlamento, que encaminhou, posteriormente, a reforma trabalhista. Então, é claramente uma reforma trabalhista que, repito isso, não foi sacramentada nas urnas. Portanto, ela padece de ilegitimidade política. É importante dizer. Não havia, né, uma reivindicação popular por uma reforma trabalhista. O presidente enviou uma proposta e os parlamentares, que era uma proposta comparada com o que foi aprovado, acabou, inicialmente, todo mundo achou muito ruim, mas quando começou a tramitar, virou-se, se transformou num verdadeiro monstro. Quase toda a CLT foi alterada e quase sempre com o objetivo de restringir o acesso à justiça, retirar direitos, garantir que a negociação coletiva prevaleça sob a lei, mas com o objetivo de diminuir direitos. Então, assim, diminuir a efetividade da execução trabalhista, então foi todo um pacote pensado friamente em também não só prejudicar os trabalhadores, como também evitar, impedir o acesso à justiça do trabalho, né? E isso realmente começou com o corte orçamentário que foi um corte punitivo. Era, ó, eu não gosto da justiça do trabalho, esse trabalho me incomoda e eu, então vou tirar, vou deixar, vou ver se ela consegue sobreviver ainda com esse corte. Então, é, realmente posturas absurdas, irresponsáveis e esse tipo de pensamento hiper conservador, ele encontra espelho basicamente no parlamento, na população, isso é uma imensa minoria da sociedade que tem um pensamento, mas esse pessoal consegue se eleger, chegar lá e emplacar, né, esse tipo de proposta. Bom, a gente vai fazer uma pausa e volta em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa e hoje falando da Justiça do Trabalho. Bom, no bloco anterior a gente falou um pouco da reforma trabalhista, né, e um dado recente aponta que nesses primeiros meses houve uma redução em 50% do número de ações na Justiça do Trabalho. Como é que a gente pode avaliar esses dados, doutor Germano? Olha, isso era previsto. Uma reforma que do ponto de vista processual cria uma série de entraves para o trabalhador e muitos benefícios para o empregador. Ela tem um conteúdo ideológico, esta reforma, que ela inverte toda a lógica do processo de trabalho tal como ele era concebido. Então, o processo de trabalho ficou hoje altamente oneroso para o trabalhador. Muito oneroso. Então, é perfeitamente razoável que nesse primeiro momento houvesse uma queda dramática substancial do número de ações. Mas eu tenho uma avaliação pessoal de que isto é absolutamente irreal também. Há um momento de adaptação, até de receio por parte dos trabalhadores e dos advogados. Eu achei até que fosse reduzir mais do que isso. Mas as relações de trabalho, elas tendem a ficar e ficarão mais degradadas do que eram antes. Então, muito claramente, haverá um número daqui a pouco, não sei quando, se no ano que vem, quando será, um número de ações maior do que havia antes. A depender de como a jurisprudência se comporte e como possa acontecer esta visão de como questões como os honorários dos advocatícios, litigância de má-fé, como isso vai se comportar. Como os tribunais irão adequar as jurisprudências, os regionais e o próprio Tribunal Superior do Trabalho. Mas, para mim, esse número de rebaixamento de 50% ou um pouco mais do que isso é falso. É um momento de adequação. Nada mais do que isso. O senhor falou que foi, que onerou para o trabalhador, só para que as pessoas entendam, com a mudança, com a reforma trabalhista, o que mudou com relação a uma ação na justiça do trabalho? Há três pontos fundamentais. A questão dos honorários, eu já me referi. Se o trabalhador faltar a uma audiência, ele tem que pagar obrigatoriamente as custas, teria, né? Alguns juízes, como eu, tenho tido uma posição um pouco diferente em relação a isso, declarando até inconstitucionalidades. Faltar uma primeira audiência, nem que o juiz queira, a não ser que declarar inconstitucionalidade, ele teria que obrigatoriamente arbitrar custas. E a questão da perícia também. A perícia, se for derrotado no objeto da perícia, ele teria também que pagar o perito, o valor que foi arbitrado ali em favor do perito. Então, há uma série de itens de encarecimento de uma demanda judicial, e a questão do perito também, mesmo que ele fosse beneficiário da gratuidade. Então, o processo do trabalho, ele ficou caro para o trabalhador. O trabalhador que às vezes recebe um salário mínimo ou salário mínimo e meio no seu trabalho. Então, isso é um processo elitista, tornou-se um processo elitista e é concebido por uma elite atrasada, repito, por uma elite atrasada que pensa unicamente em interditar a via do acesso à justiça para o trabalhador unicamente. Não pensando na irresponsabilidade que esse tipo de processo trabalhista assim concebido pode acarretar para o país. Um pouco antes da vigência da reforma em novembro, houve um boom também de ações justamente porque as pessoas já estavam informadas sobre as alterações, que ia ter dificuldade da justiça gratuita, que mesmo a justiça gratuita concedida a pessoa ia ter que de repente pagar custas ali, honorários periciais, então teve um, acho que perto ali da entrada em vigor da reforma, teve um boom de ações muito grande e em seguida também despencou porque o receio é absoluto, ninguém quer entrar na justiça como é comum sair na mídia, sempre que um juiz pega a reforma trabalhista e aplica ela de forma a mais pesada possível, parece que é noticiado, o cara entrou pedindo 50 mil, ganhou 5, aí teve que pagar 10 de honorário, não sei quanto de custa, parece que é para dar o exemplo, não entre na justiça, mas assim, a conflitosidade, ela não diminuiu, ela continua forte e quanto mais tempo passar com essa reforma em vigor, mais ela vai aumentar, porque essa reforma, como a gente tem comentado, ela precarizou as relações de trabalho em vários aspectos, então assim, é muito bonito dizer, diminuiu a litigância na justiça, como se a sociedade tivesse pacificado e todo mundo sabe que não está, está todo mundo com receio, se houver um posicionamento jurisprudencial que coloque freios nesses absurdos, alguns abusos, vários abusos que a reforma impôs, acesso à justiça, com certeza vai não só normalizar em determinado tempo o número de ações, como provavelmente vai aumentar. Então a gente entende que ao invés de ser criticada a justiça do trabalho ela deveria estar sendo na verdade fortalecida por conta principalmente da reforma trabalhista, não seria assim o pensamento? A reforma trabalhista não fortalece a justiça do trabalho, ela enfraquece, ela aponta um caminho até para a busca da extinção, porque o processo de trabalho tal como ele está, ele não, a justiça do trabalho não tem razão de ser. um processo em que o trabalhador vai ao judiciário e pode sair de lá, como até o Charles acabou de dizer, a lógica do processo é esta, se ele propõe uma demanda por 50 mil reais, postulando isso, mas a empresa é condenada a 5 mil, mas a improcedência é de 40 mil, o trabalhador é levado a receber 50 mil, mas a dever, poderá sair devendo 20 mil. Então qual é a lógica desse processo? O risco é muito grande, ninguém, todo mundo fica... Qual é a lógica disso? Tem duas. Primeiro, dar um recado, claro, não vale a pena ir naquele rango do prejudiciário. Trabalhador, esse rango da justiça não é para você. Então a reforma também enfraqueceu. ou então salvar lá se você tiver absoluta certeza do que... Quem é que tem absoluta certeza de algo? Na dúvida, faça um acordo qualquer, melhor do que não receber nada ou não entre para não... aceite a perda, a inobservância do seu direito. Porque o poder judiciário é o espaço da dúvida também. O juiz não sabe qual é o destino de uma causa quando recebe uma demanda. É o espaço da dúvida porque tem duas pessoas postulando algo contraditório. É o espaço do litígio. Ok. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta e hoje falando sobre a justiça do trabalho. Bom, um dos argumentos de quem quer a extinção da justiça do trabalho é a questão orçamentária. É uma justiça que sai caro, vamos dizer assim, para o país? Pois é, esse é o tipo da discussão das mais bizarras que existem. Daqui a pouco vão querer extinguir o SUS, vão querer extinguir o que mais? Os quartéis, extinguir o que é fundamental e essencial para a sociedade. Justiça não tem preço. Não tem. Saúde não tem. O que é fundamental para a sociedade não tem preço. Não pode ser cotado desta forma. se fala do custo da justiça do trabalho. É um custo elevado? É. Se fala que o custo de pessoal é elevado. O Poder Judiciário trabalha com o quê? Com gente, juiz, servidores. A justiça do trabalho em nenhum ramo do Poder Judiciário constrói estrada, presta serviço, não vende nenhum produto, não fabrica nada. Então, o custo do Poder Judiciário é de pessoal. Agora, na União, a justiça do trabalho tem o dobro da quantidade de juízes e de servidores da Federal, por exemplo. Ela é maior. Ela sempre foi maior. Porque o seu universo, as relações de trabalho são também muito mais amplas. Agora, veja. Fala-se que este é o maior orçamento do Poder Judiciário. não é verdade isso. É porque nos tribunais de justiça, este orçamento não é da União, é dos Estados. Mas se juntar o orçamento somente de três tribunais, TJ do Rio, TJ de São Paulo e de Minas Gerais, já é praticamente o orçamento de toda a justiça do trabalho. entendeu? Então, há muitas, não digo falsidades, mas desinformações a respeito de questões orçamentárias, não só pelos números em si, mas também a que se destina. A que se destina. E volta a questão informativa lá de trás, do boicote orçamentário que houve. Aquele boicote contra a justiça do trabalho que tem uma característica ideológica. Tem segmentos empresariais, não são todos, repito o que disse lá atrás, são os mais atrasados, conservadores, nefastos, que tem ódio a justiça do trabalho. E ódio por quê? Vai procurar saber. São escravistas, tem ódio ao valor trabalho, já foram condenados ou eles próprios ou a família inteira. estão interesses contrariados que querem que querem pura e simplesmente ver um país sem justiça do trabalho, sem jurisdição trabalhista em que eles possam fazer o que absolutamente querem. É isso. O povo, a sociedade vai admitir isso, as eleições estarão aí para dizer. É o caso pensado. É, com certeza a população clama por uma prestação de serviços públicos de qualidade e eu acredito que existe um consenso, até acho que é por isso que a justiça do trabalho incomoda, que ela é uma das mais efetivas, uma das mais rápidas. Então, assim, é natural que isso tenha um custo de pessoal, de magistrados, de servidores, pague um salário mais adequado, tenha também em compensação pessoas mais qualificadas, que conseguem realizar a justiça. Então, não adianta focar nessa questão pública apenas no orçamento. Ah, é muito alto o orçamento, então vamos acabar com o justiça do trabalho. Isso não faz sentido porque a justiça, a prestação judicial é uma atividade estatal e tem que ser prestada. E aí, tem que ser feita uma escolha. Eu quero prestar com qualidade, que isso vai ter um certo custo, ou eu quero prestar, fingir que eu estou prestando, como acontece em muitos locais, que o judiciário não funciona, todo mundo reclama e aí a gente quer chegar nesse patamar, quer levar a justiça do trabalho para esse patamar, ou a gente quer que não tenha a jurisdição trabalhista, isso vai resolver alguma coisa? Não vai resolver, como eu tinha citado antes, os conflitos vão existir, alguém vai ter que resolver. E a justiça do trabalho, o ramo especializado resolve adequadamente os conflitos, ah, mas daí tem um juiz não sei quem que decidiu de tal modo, errado, foi injusto. Injustiça pode sempre acontecer em qualquer ramo da justiça, não só na justiça do trabalho. Pode acontecer, não também por culpa só eventualmente de um juiz ou de algum erro de alguém, às vezes também as partes não estão bem assessoradas, as partes não, enfim, não é, não existe essa pecha do x-trabalho de que ela favorece um lado, o x-trabalho de um modo geral ela segue exatamente a lei, analisa o que cada parte alega e tenta fazer a justiça com o que está no processo e faz isso de forma rápida, tenta fazer uma execução efetiva e isso incomoda. Eu acho que o gasto orçamentário não é um parâmetro único, também ninguém analisa o quanto a justiça do trabalho consegue arrecadar de contribuição previdenciária e até mesmo as custos do processo, então acho que não é a ótica adequada e é mais uma desculpa mesmo para atacar a justiça do trabalho, para tentar queimar a justiça do trabalho. Bom, o tempo é muito amplo, mas nosso tempo acabou, quero agradecer aqui a participação novamente dos senhores. Obrigado. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT será no site www.trt7.jus.br e no site você também pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para 85-338-894-26. Até mais! Música 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 Música